Música Música Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração E cai reto Em todas as tensões E até no rádio Dedicam-nos canções O mundo rendeu-se ao nosso sonho Somos exemplos de paz Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito E a nossa chama espada O sorriso encontra Como é desse beijo Como é desse beijo Como é desse beijo Porque tatuamos nossa imagem No coração Porque tatuamos nossa imagem No coração Vamos, sim Tchau Neste beijo 4 A nossa chama Amor, 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 amor Amor, amor, amor